Olá, meu nome é Fabiana, sejam bem-vindos ao canal. Aqui você encontra centenas de efeitos para suas edições, transições, tutoriais e muito mais. Tudo criado com muito carinho e dedicação para vocês. Obrigado pela visita, não se esqueçam de curtir e compartilhar. E voltem sempre! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti